Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Um Curador Uma Hora, Uma Curadora Uma Hora. Então, caso vocês verem o vídeo que vocês assistiram aqui nesse canal, só para explicar um pouco a ideia do projeto, se trata de uma série de entrevistas, conversas, entre, enfim, comigo e curadoras e curadores do Brasil inteiro. Então, curadores de diferentes gerações, diferentes regiões do Brasil e diferentes interesses. Então, hoje, eles têm uma presença muito ilustre do outro lado da câmera e também em outra região do Brasil. Então, eu queria, antes de qualquer coisa, agradecer a presença do curador de hoje, que está aqui conversando comigo e com a gente e queria pedir para ele, por favor, se apresentar. Bem, o meu nome é Cristóvão Coutinho e eu nasci em Manaus em 1963, já faz um bom tempo, pequeno, um bom tempo. E, na verdade, tive uma formação escolar pública, depois eu vou fazer uma graduação em Direito. Então, foram escolhas que, em determinado momento, fizeram parte da minha vida, mas que depois não foram determinantes. Me serviram apenas como trampolim, assim, para depois uma especialização em termos de questão acadêmica. E, ao mesmo tempo, em algum momento, eu senti a necessidade de estar próximo, acho que, de algo criativo. Eu acho que aí é quando, por uma necessidade minha criativa de realmente eu fazer, eu acho que, em algum momento, até por uma amizade, eu fui entrando nessa questão da área de arte, primeiramente, como artista, mas negando, sabe? Não querendo ser artista, sabe? Por essa questão de, acho que, de formação, por ter feito direito e, em um bom tempo ainda, tendo, talvez, a esperança de trabalhar nessa área, por mais que eu trabalhei durante uns cinco anos, como advogado, mais na justiça do trabalho, mas não consegui mesmo ficar nesse caminho. Em algum momento, eu realmente rompi com essa questão de trabalhar na área e fui para a área de arte mesmo. Muito bem, Cristóvão. Obrigado aí pelo seu tempo, interesse, disponibilidade. E eu queria começar, como eu tenho feito sempre aqui em todas as entrevistas, começar do começo. Então, assim, você já falou uma coisa que eu já ia te perguntar. Você tem a graduação em Direito, depois de Direito, pelo que eu pesquisei, pelo que eu vi nessa entrevista, que saiu numa publicação super boa sobre as políticas públicas no norte do Brasil, em uma parte em homenagem a você, no final de seus 30 anos de carreira, enfim, teve uma entrevista longa contigo, e lá você fala também que depois começou a estudar História. Mas é curioso que eu sinto que, quando alguns textos vão se referir a você, muitos textos frisam algo como Cristóvão Coutinho, um artista autodidata, né? Então, se diz muito isso porque você, claro, você não estudou artes visuais. Mas eu queria que você contasse pra gente, assim, como é que foi esse processo... Claro, você, como várias outras pessoas que eu entrevistei aqui, ainda vão entrevistar, é um artista curador, né? Então, eu queria que você contasse um pouco como foi o seu começo como artista visual, o que que te interessava, assim, como artista visual, ver que a sua primeira exposição foi no Museu do Porto, em 85, com esse trabalho que eu acho que é um pouco icônico, aí no estado do Amazonas e em Manaus também, que é a bandeira do Brasil e cartolina que você queima no centro dela. Então, eu queria que você contasse, assim, o que que te levou a prática artística e quais eram os seus interesses lá no comecinho do seu percurso como artista visual? Você sabe que eu acho que foi as dúvidas e as inseguranças, porque quando eu me formei em direito, eu realmente não me via capacitado para ser o advogado, o assédio, o juiz, qualquer coisa, eu também não... Eu vi que ninguém, tipo, algum amigo me acolheu, tipo, no escritório, então, eu já fui meio que me afastando e eu tinha um curso, na verdade, eu passei em três vestibulares, direito, economia e história. Então, em algum momento, por exemplo, aí eu voltei para o curso de história, digo, bem, eu não vou trabalhar de direito, eu vou estudar de novo. Eu tinha, na realidade, 20 anos quando eu me formei em direito, como é que se diz? Em direito. Então, eu estava novo, então, a perspectiva era de estudar, então, eu fui fazer economia. Mas, quando eu fiz o primeiro, quando eu voltei a fazer economia, eu achei que tudo era muito parecido com o direito. E comecei, no segundo período, a tirar disciplinas de história. De história. Aí, nesse fim do ano, eu fiz vestibular para a história e passei. E com incisitidio, de nesse momento, era um local aqui no centro da cincisidade e foi, nesse momento, inauguraram o campus da Universidade Federal do Amazonas. Então, todos os cursos de humanas foram para lá. E foi bom que se reuniu aquele tipo de curso de comunicação, história, filosofia. E as amizades que eu fui constituindo foram muito dessas pessoas, entendeu? Então, eu frequentei, mais ou menos, histórias durante uns dois, três anos. Não me formei por, já que tinha que voltar a trabalhar. Então, aí eu volto a ficar uns cinco anos com o escritório jurídico. Mas eu acho que, realmente, é porque, talvez eu não quisesse determinar, que na minha cabeça também estava rolando, que era um momento muito de o que a gente chamava de materialismo dialético, sabe? Assim, uma análise muito da esquerda, dentro da história. Já começava a mudar também, porque vinha a história dos franceses, que é uma história mais do dia a dia, rotineira, e já começava a entrar também essa história. Mas eu não me formei, mas estava começando o TCC. Tipo assim, eu já tinha feito algumas disciplinas quando eu ia fazer o TCC. Aí eu pensei assim, bem, é melhor eu fazer algo para não sair de mão vazia daqui. Aí eu fiz um TCC numa pesquisa Manaus. É assim, Manaus Poesias na década de 10, 20 e 30. Aí eu fui para o Instituto Geográfico e Histórico do Amazonas daqui, fiz uma pesquisa em revistas, em jornais, mas eu me lembro de 1880 até 1930. E aí eu fiz esse trabalho, mas, por incrível que pareça, eu já tinha essa coisa de estar com a mão nessa questão da arte. E a maneira como eu já fiz a apresentação do trabalho já foi como se fosse um livro. Eu botei as pá, eu ilustrei, botei as poesias, fiz os pequenos relatos, mas na minha cabeça já estava funcionando como se fosse um livro, entendeu? Eu digo, bem, se eles aceitarem, tudo bem. Se eles não aceitarem, é a maneira de como eu entendi e de como... É, como eu te falei, eu acho que já estava essa coisa da arte muito próxima e era uma maneira de se manifestar ali. Mas aí, essa questão de eu ter virado artista, como eu digo, acho que foi também uma necessidade muito interior. Eu comecei muito a arriscar, eu fui ser... Eu estava fazendo história, eu fui ser estagiário no Museu do Porto. E eu quis meio que me isolar um pouco das pessoas, algo meio assim, e fiquei um pouco para mim mesmo. E comecei a... Nesse porto, uns convites sobraram, que era um papel puxê. Aí eu comecei a arriscar nesses papéis e fui fazendo uns papéis bem pequenos, etc. E um dia, já com um amigo que era o Jader, esse que, na verdade, vai fazer... Eu tenho a minha primeira manifestação, uma exposição, porque era a Semana da Pátria, isso é 1985, e o Jader já era artista conhecido na necessidade, nós ficamos amigos e ele inventou essa exposição. Eu já tinha até esquecido o nome, o sábio que relembrou nessa pesquisa que ele fez, que era a República Privada e Companhia, se não me engano, era a semana 7 de setembro. Eu já disse, mano, eu não sei desenhar, eu não sei pintar, o que é que eu vou fazer, entendeu? Mas eu acho que ele via que eu sabia pensar, né? Eu queria pensar e talvez... E talvez aí eu fiz isso, eu peguei uma cartolina e pintei azul fora e na queitrão do meio, o amarelo já com a intenção de queimar, de que realmente a parte do meio fosse uma questão mesmo que explodiu e que queimou, uma referência a uma situação difícil, porque é por quê? Porque isso, em 1985, a gente está terminando a ditadura e está começando essas questões mais aí de natureza, de abertura para a democracia. Então, eu fui um tempo... É muita história, tá, vai? Eu fui um tempo ainda da Convergência Socialista, que era um grupo de esquerda. Então, eu tive essas formações, é muito assim... Sabe? Assim, depois que você vai pegando, assim, não eram tão algumas coisas acadêmicas, mas eram coisas que me interessavam. Então, tipo, filosofia, eu li vários filósofos, psicologia, eu me interessei muito em Jung. Então, eu fui pegando coisas que pudessem me alimentar, mas era para me esclarecer. Algumas coisas para mim, entendeu? Mas depois eu descobri que isso me serviu tanto para o meu trabalho como artista, como também, depois, posteriormente, com a questão de curadoria. Eu posso ter me perdido, entendeu? Não, não, não. Então, essa coisa de ser... Foi uma necessidade mesmo de... Era importante eu ser isso, assim, porque era a única maneira, talvez, de eu estar presente mais nesse mundo, né? Era trabalhar com uma questão criativa, senão eu pressenti que a rotina, para mim, é muito difícil. Então, talvez por isso que, até hoje, eu sempre me aproximo mais no meu trabalho com os jovens artistas, sabe? que eu sinto que há uma dinâmica bem mais interessante, mas é uma escolha minha. Isso não quer dizer que eu não fiz alguns trabalhos, assim, de curadoria, que são mais concisos, assim, de algumas pesquisas mais próximas do que realmente a gente queria fazer. Agora, tem uma coisa interessante no seu percurso, no seu trabalho, pelo que eu pude pesquisar, pelo que eu pude encontrar também. Eu queria que você comentasse um pouquinho, porque, assim, eu sinto, como você falou agora sobre o risco, né? O risco, o papel, o verso do convite. Eu sinto que o desenho, que a colagem, que o papel, que uma relação, assim, vou usar esse termo, tá? Com a fichação, com o grafite, são coisas que me parecem que te interessam. Essa relação entre o espaço público e o espaço privado, né? O espaço da instituição e o espaço público, enfim. Eu só fiquei pensando, a gente já vai falar sobre isso, mas eu só fiquei pensando até que ponto esses interesses que parecem ser seus como artista também não levam a projetos de curadoria que, às vezes, caminham por aí também, entende? Como, por exemplo, essa exposição superinteressante que está agora na Galeria do Largo, ou que estava, pelo menos, antes da pandemia, não lembra o certo, toda com colagem, né? Que um artista interveio num espaço tinha centenas, milhares de coisas coladas. Eu olho pra isso e vejo o seu trabalho com risco, com spray, e penso, e me parece que tem um diálogo muito interessante, assim. Então, era só pra você falar um pouquinho, assim. Se você acha que, sim, faz sentido a sua observação, ou, enfim, se é uma coincidência, como é que seus interesses como artista visual também podem desembocar nos seus interesses como curador? Agora você falou numa coisa, o grafite sempre foi muito presente pra mim. Assim, a primeira exposição que eu fiz, que foi o Jair Jacimon, que é uma pessoa muito importante, em determinado momento, assim, talvez, um trabalho que eu possa estar fazendo hoje, na década de 80 e 90, ele fez, que era de estar acolhendo os jovens artistas pra eles poderem desenvolver os seus trabalhos. Então, ele tinha uma galeria que se chamava Frânio de Castro, que era tipo numa garagem, sabe? Era, na verdade, uma casa antiga, um prédio antigo, e como o pé direito era alto, ele ficou tipo uma garagem, e lá ele fazia as exposições. E na primeira exposição, o que eu fazia de pequeno, arriscando lá no museu, assim como iniciando alguma coisa, e de repente, eu inventei de fazer imenso. Aí eu cobri a galeria todinha, eu não podia pichar a parede da galeria, aí eu fui em jornal, na época, e peguei restos de turbina, de impresso de jornal, e forrei a galeria toda, e fiz a minha primeira exposição, e já foi com essa questão do grafite, que já são, que são coisas que estão muito próximas a tanto. Também é isso que você falou, acho que da questão da rua, porque eu sinto que esses trabalhos, eles caminham muito, às vezes, mais verdadeiros, sabe? Com histórias, sabe? De artistas que estão vivenciando isso, sabe? Eles ainda não estão, às vezes, talvez muito maquiados, muito cheios de, talvez, de algumas propostas mais encaminhadas. É porque o artista vai entrando, o sistema, o artista vai, ele vai entretumando o corpo, ele também, ele vai se ajeitando a esse sistema, sabe? Não é uma crítica, não, isso não tem nada a ver com crítica, para mim, é uma realidade, assim, que eu vejo. Então, eu, na verdade, eu trabalho em uma região que é periférica, no sentido do que se pode propor presencialmente. Por exemplo, poucos curadores passam por aqui, a última experiência que a gente teve de curadores foi dois seminários que a gente fez de artes visuais, em 2012, 2013, entendeu? E foram muito importantes. E como eu sempre tive, aí é que vai, na ausência de eu não ter feito nenhuma escola, eu diria, técnica ou acadêmica em, na linguagem de desenho e pintura, eu fui, na verdade, burlando as possibilidades de como eu poderia fazer o meu trabalho. Eu não, tipo assim, bem, eu não sei desenhar de uma forma, mas eu tenho que me expressar o que eu quero, o que eu estou pensando, entendeu? Então, eu fui construindo assim, nessa falta, a falta me serviu para eu ir me preenchendo de outras maneiras. Então, em formação, tanto e tanto também, eu viajava muito numa época, na década de 80 e antes, eu fui para muitas biennades internacionais. Todos, em dois anos, eu ia, na verdade, eu ia muito mais ver, olhar, entendeu? essa questão mesmo de você tentar sincronizar as suas ideias com o que você está vendo no mundo. Hoje não, hoje você sabe que você aperta um botão, você tem informação todo o tempo e bem rápida, mas em 80 e 90 tudo ainda caminhava mais de você estar presencialmente nas coisas. E eu viajei muito nessa época, assim, é isso. É, não, com certeza, assim, eu acho que, isso é uma coisa interessante, que eu tenho a impressão que, tanto no seu trabalho, quanto nas exposições que eu vi, material, as mais recentes, especialmente, tem muita liberdade da maneira como você lida, né? E acho que tudo tem um caráter muito experimental. Por exemplo, aquelas ocupações de espaço inteiro, galeria do Largo, eu não acho que todo curador deixaria o artista ocupar tudo daquele jeito, entendeu? Eu acho que isso é muito bacana, assim, porque as pessoas chegaram lá e ocuparam e fizeram uma instalação mesmo, né? Colaram, né? Não era uma exposição, digamos assim, tradicional de quadro e moldura, espaço, enfim, uma delas lá até é, essa do, enfim, uma que eu vi umas imagens até era, mas essa, que eu não me lembro agora o nome do artista, depois você pode falar sobre, era bem, me parecia bem livre nesse sentido. Agora, seguindo aqui, eu queria te perguntar, Cristóvão, uma das suas primeiras experiências como assistente de espaços em Manaus e também como coordenadora de programação. Eu estava lendo que você primeiro trabalhou nesse centro de artes Chaminé, entre 97 e 98, e depois foi trabalhar no centro cultural Palácio Rio Negro. E lá no Palácio Rio Negro você fez essa exposição, Pinacoteca nos 60. E eu achei super legal nessa sua entrevista que você fala, que a ideia era mostrar também alguns dos artistas, digamos, esquecidos da história da arte no Amazonas. Então, eu queria que você comentasse um pouco, também teve esse salão, Salão Plástica Amazônica em 98, enfim, como é que foi esse começo que você se colocou nesse lugar de organizar exposições e de pensar também projetos que reviam, como esse Pinacoteca nos 60, a história da arte aí na cidade de Manaus. Você sabe que esse período do início que eu estou na Secretaria de Cultura é uma secretaria também que ela está surgindo. Então, aquele mesmo artista que organizou alguma exposição, o Jair, o Jacques Mon, ele é convidado para ir ser responsável pelo Centro de Arte Chaminé. E eu acho que ele viu também na minha pessoa alguém que poderia ajudá-lo, porque eu tinha uma formação, eu era bem informado, quer dizer, tentava estar bem informado, atualizado com o que estava acontecendo, então ele me chamou para ir ser assistente dele. E ele, na verdade, é um exímio, eu diria, organizador e montador de disposição, sabe? Ele tem o Jair, é um senhor já de 70 anos, mas ele tem uma capacidade muito grande dessa linguagem, de você montar uma exposição. Então, eu aprendi muita coisa com ele, sabe? Então, fiquei uns dois, três anos nessa secretaria, é quando também eu vou para o Palácio Rio Negro e aí eu tenho a primeira liberdade de eu organizar uma exposição. que aí eu digo, bem, eu tinha visto alguns trabalhos de algum artista interessante, eu já sabia do Roberto Evangelista, mas, por exemplo, o Afrânio de Castro é um artista que é pouco conhecido, e ele tinha outro, o Hanneman também é um artista daqui, é muito icônico, entendeu? É pela maneira como ele aborda a pintura bem grotesca e muita tinta de fumaça, e ele tem também um trágico, uma questão de suicídio, então, é um artista que ficou meio que referencial, meio icônico, e aquele artista que morreu jovem, e aí ele tinha uma série de trabalho muito interessante em que eram desenhos e ao mesmo tempo ele colocava uns pedacinhos de pano vermelho, sabe? Como se fosse para demarcar assim, aí dava a impressão que tinha algo meio que de cirúrgico, e isso nos anos 60, então, eu achava tudo isso muito interessante, e é o que eu vi que já tinha uma pegada de como eu pensava a arte também, já nesses anos 60, mas artistas que já estão mexendo a sua maneira de estar fazendo os seus trabalhos, como é o caso do Afrânio de Cacho, também, que é um artista local aqui, que tem uns trabalhos incompensados, aí é um buraco meio que colorido, e assim, eu acho que algumas transgressões na maneira de compor o trabalho, isso me chamava atenção, aí eu montei essa exposição, mas tudo muito ainda numa visão, eu diria, eu diria, muito mais, assim, proativa para fazer do que mesmo, talvez, de um conteúdo, eu diria, vamos dizer assim, mais caudaloso, entendeu? Isso eu confeto, mas era importante você frisar aquele recorte para mim, na minha cabeça, era importante eu fazer aquilo, que eu fiz e logo depois eu acho que eu saí dessa secretaria e é quando vai aparecer o Rumos Livres Visuais que antes do, ainda em 1999, acho que, eu acho que em 2000, foi o primeiro Rumos, veio um curador por aqui, se não me engano, acho que foi o Fernando Corquearen, não estou me lembrando direito, eu acho que é o Fernando Corquearen, e ele vai no Parque do Rio Negro, eu tenho, uma exposição minha estava montada lá na época, era a minha primeira exposição porque eu sempre tive, como eu já disse, uma dificuldade em essa questão, se eu, se era para pertencer à arte, eu, na verdade, eu tinha algo meio da desconstrução, eu caminhava por isso, como você está dizendo, não era algo muito formatado, na verdade, eu tentava, então, é isso que me faz me aproximar do trabalho do Leonilson, por exemplo, por ele não ter, os trabalhos dele não ter chassis, e aquilo tudo me dava também esse embasamento, e essas proposições que eu faço, que é home, é isso, eu desconstruo, eu não ponho chassis, eu faço uns mantos todos recortados, quer dizer, a tela está toda, na verdade, bem dizer, recortada, era tipo uma negação mesmo da pintura, algo meio assim, entendeu? e o Coquiarelli, mas aí eu não fui selecionado, era o primeiro rumo, mas eu fiquei entre os mapeados, porque, nesse primeiro rumo, eles tinham selecionado, e tinham os mapeados, foram selecionados, acho que em 60 e tal, me lembro agora, e mapeados 300, eu fiquei nos mapeados, mas, é o que vai acontecer mais estranho, é que no outro ano, depois de dois anos, aí eu vou ser convidado para ser curador, já do programa, entendeu? Então, como é que foi assim, nesse momento, de repente, você, depois da experiência no Palácio Rio Negro, já está lá em São Paulo, representando a região norte do país, como é que foi para você na hora? Você sabe que vai ter, ainda quando eu estou trabalhando lá no chaminé, vai surgir um seminário internacional de museologia no Rio de Janeiro, aí eu fiquei assim, eu quero muito ir para esse seminário, porque já que eu estava ali naquela área de montagem, não era um museu, mas era importante eu ter alguns procedimentos que fossem disso, era a minha carência também de, de querer me atualizar nas coisas que eu estava vivenciando, aí eu fui para o Rio de Janeiro e foi, quem organizou foi a Fundação Casa de Rui Barbosa e tinham encontros e dividiram as pessoas em grupos e tinha um grupo da arte contemporânea, eu digo, bem, então eu vou para o grupo da arte contemporânea e nós fazíamos reunião na Casa de Rui Barbosa e teve um dia que teve uma reunião lá no Museu de Arte Contemporânea de Niterói, ou de Niemã, é lá, a taça do Niemã, a reunião foi lá e lá na reunião as pessoas se pronunciavam e nessa reunião estava a Cristina Freire que é do Mac USP, que é uma pesquisadora interessantíssima e se tornou, acabou se tornando minha amiga, mas aí não, a gente se conheceu e eu acho que ela viu talvez algo interessante, como eu me pronunciava, mas eu a convidei e disse assim, olha, Cristina, se houver um salão plástica Amazon, eu vou te convidar para você fazer essa curadoria e existiu, aí no outono, acho que um ano depois, inventaram esse salão plástico Amazonas com o Jair e eu trabalhando também assim mesmo, que na organização, aí eu indiquei a Cristina para vir e a Cristina veio, ela veio durante dois anos, no primeiro eu participei, no segundo não, mas ela veio ainda como curadora também para participar da seleção, de obras, Na verdade, era uma ação muito interessante, mas que não teve continuidade, entendeu? Talvez foi um pecado não existir a continuidade, porque nesse momento, ainda era muito importante essa questão mesmo, como te falei, presencial, os curadores, é circulare, etc. e tal. E aí, pronto, aí está, aí foi, aí vem esse rumo individual para curador adjunto. A Cristina me disse que, quando ela foi, porque ela vai fazer parte como curadora, coordenadora e o responsável maior, o curador, o chefe, é o Fernando Coquearete. Aí ele escolheu cinco curadores, cocuradores, e nós, que acordaram, e nós eram os curadores adjuntos, os das regiões, né? E a Cristina, no primeiro momento, parece que ela convidou a Bernadette Andrade, que ela tinha também conhecido em São Paulo, estava fazendo mestrado ou doutorado, e a Cristina perguntou se ela não queria ser a curadora adjunta dela na região norte. E aí parece que a Bernadette Porta, e estudante, e morar em São São Paulo, ela não a aceitou, porque tinha que ficar viajando realmente, entendeu, né? A gente fez várias viagens para todas as capitais da região norte, só não tocantins na época, mas Pará, Mapá, Acre, Roraima, Rondonha, que a gente chama, eu fui para todos, entendeu, né? Tipo, eu ia recolher um material, conversar com muitos artistas, instituições, foi, na verdade, uma, como é que se diz, uma pequena escola para mim, nesse sentido de me aproximar desses parâmetros, desses processos curatoriais. Então, para mim, foi muito importante, sabe, o Rafael? E aí é isso, aí a Bernadette não quis, ela se lembra de mim, né? E aí ela me pergunta, se eu gostaria, eu até também, porque na verdade, eu não tinha aparentemente uma formação específica, assim, talvez para esse cargo, né? De curador adjunto, mas para mim foi foi uma bênção acontecer isso, porque isso mudou também a minha maneira de me relacionar com o sistema e com o circuito de arte, de como ele acontece, sabe? Isso para mim foi muito importante, isso ainda depois que eu fiz os dois anos, eu vou ser, você sabe que eu vou morar em Belo Horizonte um ano, na necessidade de me formar um pouco mais, eu vou fazer um curso de especialização lá de artes plásticas e contemporaneidade na escola Guignard, que foi muito importante também, porque é quando vai derivar esse livro aí, ele surge lá do resultado, ele começa com outro nome, identitário, eu mudei o nome até que ficou com esse nome para publicação, mas é um livro assim, eu acho que também ele cumpre um papel porque, mais uma vez, foi tipo assim, um compromisso, nessa data, até então, eu não via nenhuma reunião de artista da região norte, porque a gente tem que contar que a região norte é diferente, por exemplo, Belém tem uma maneira de ser as coisas, entendeu? De como as coisas acontecem em Belém e como as coisas acontecem em Manaus, as coisas acontecem em Porto Velho, quanto mais vai ao extremo, as coisas funcionam de uma maneira, eu não diria diferente, mas de uma maneira peculiar de como as coisas são elaboradas e pensadas tanto pelo artista quanto por quem vai organizar. Agora não, como a gente diz com esses processos das redes sociais, os artistas têm uma capacidade de comunicação muito maior e muito rápida e muitos, na verdade, são colocados em outros espaços através de muitos programas e projetos que acontecem nas redes mesmo. Essa capa aí, ela existe porque eu estava na galeria do Dudukawa iniciando essa questão de curadoria, porque em Manaus até, eu acho que anos, deixa eu ver, 2001, 2002, esse termo curador ele não era empregado, entendeu? As pessoas, em geral, organizavam exposições, mas o termo curadoria ele não vai existir. Existem duas pessoas que passaram pelo rumo daqui em Manaus, eu e o Sérgio Cardoso, que foi o primeiro do rumo em 1989 e 2000, que é que ele faz uma parte da região norte e eu já em CICPT Guida eu faço a região norte assim mais para a gente, entendeu? Mas a gente precisa fazer uma pergunta assim, você acabou de falar sobre isso, que isso em 2000, entre 2001 e 2003, você participou do rumo, pensou a região norte, viajou, foi morar em BH, fez essa especialização, publicou o livro. E agora, quando você falou, você acabou de comentar que nesse momento, Belém, de certa forma, era uma espécie de centro, uma espécie de, enfim, um lugar que é quase que um, vou usar um termo ruim, um coração, digamos assim, um grande núcleo da produção de arte contemporânea na região norte e que nos últimos tempos que as redes sociais isso mudou. Queria que só que você comentasse um pouco sobre isso, se você acha que realmente mudou com a internet, ou seja, você se sente mais conectado com as cenas de outros estados do norte ou você acha que uma geração mais jovem é mais conectada, porque, por exemplo, dos curadores de Belém que eu entrevistei, as pessoas, claro, conhecem algo da cena de outros estados próximos, mas elas não se consideram íntimas dos outros estados, entendeu? Eu queria só que você falasse um pouco como é que você se sente desde Manaus na sua relação não só com os outros estados da região norte, mas da sua relação com a produção de arte no Brasil como um todo, né? Porque até no seu livro aqui de 2000 e... De quanto que é o livro mesmo, Cristóvão? De 2000 e... Acho que é 2009, né? É, 2009. Até no livro mesmo, mas que vem da sua pesquisa, você fala um pouco sobre isso no texto, da ideia de distância, da ideia da viagem, como é importante viajar. Então, eu queria te perguntar um pouco, assim, antes de a gente entrar nas suas outras experiências institucionais em Manaus, se você falasse um pouquinho, o que você acha que mudou também de 2009 pra cá e se você se sente realmente, digamos assim, conectado com outras cenas, entendeu? Quando eu fui ser com o procurador de disjunto, eu fui muito inseguro pra Belém, porque realmente eles lá queriam o que o cara de Manaus vem fazer aqui, se a gente tá mais organizada. Eu acho que eles pensaram assim, viu? Eu tenho a impressão, mas eu sempre fui uma pessoa, assim, muito de... Eu vou entrando, sabe? Eu vou conversando com as pessoas, porque pra mim, eu gosto de ouvir tanto também. Por mais que eu fale muito, mas se tiver algo pra me contar, também me interessa muito. E artista, geralmente, como eu. Então, eu, de alguma forma, eu fui também estudando, porque pra mim era novo também. Foi uma oportunidade de eu conhecer vários artistas, oportunidade de eu conhecer alguns procuradores na época de lá. Então, isso foi, como é que se diz, um aprendizado pra mim. Mas, voltando agora, por exemplo, eu me sinto muito mais participativo talvez agora. Como artista, eu nunca estive em Belém. Eu nunca participei, por exemplo, do Arte Pará. Mas artistas aqui de Manaus já participaram do Arte Pará. E o Arte Pará, eu acho que, particularmente, ele é bem abrangente pra Arte Pará esse mesmo, pra Arte Pará esse que eu digo, contemporânea mesmo, entendeu? Ele é pouco, por mais que é um edital, que é aberto pra todo o Brasil, etc. e tal. Mas aí, é isso que... Vamos se lembrar, sim. O Arte Pará tem 30 e tal anos, não sei nem quantos anos tem, é muito tempo, viu, gente? É muito tempo em uma, de alguma forma, uma metodologia de os artistas terem, durante o ano, aquele compromisso de participar de um salão e depois eles tiveram uma dinâmica de convite pra curadores tipo Paulo Ré Ré Kenhoff. Isso, de alguma forma, vai dando um, como é que se diz, vai enchendo, sabe, o sentimento de as pessoas participarem e de análise de projetos, de artistas, etc. Então, Manaus não sofreu esse mesmo fenômeno. E aqui, eu também não quero, porque senão fica uma coisa meio, eu que saldozista, mas aí, também, a gente vai pra uma coisa muito centralizada. E eu sinto que Manaus tem artista que poderiam estar mais perto de outros espaços, entendeu? mas aí entra de novo a de distância, como eu estou te falando. A de distância realmente existe, mas a distância não é tão geográfica, mas é a distância de alguém vir ao seu lugar. Você entendeu? pessoas de fora das artes visuais virem visitar a cidade e verem, de repente, nós não temos, nesse momento, nenhuma amostra anual que a gente pudesse fazer com o convite para a procurada. Porque, por mais que, isso está meio que, ah, o presencial, mas não é isso, não. É uma dinâmica diferente que você dá para as pessoas se reconhecerem, então, também, umas com as outras, sabe? e o presencial, ele proporciona isso. A gente está aqui online, mas, em determinado momento, é meio que, a gente está muito afunilado numa imagem, então, assim, em um quadrado, então, isso meio cansa a gente mesmo. Então, por exemplo, eu acho que, isso nós não temos no tempo em Manaus, e talvez nisso a gente se atrasou em alguns processos, em algumas engrenagens para estar mais próximo de outros centros, de outros curadores, etc., por mais que hoje vejam alguns artistas através dessas questões da E-RED, de repente, eles fazerem esse salto sem terem que é curador e virem aqui, etc., e tal. Eu acho que a gente precisa, como eu te falei, essa questão de as pessoas virem ao lugar, porque essa coisa da cidade, sabe? Eu acho que não é só os artistas, é a cidade. As pessoas têm que entender aonde o artista mora, sabe? Sim, tem uma questão desse contato corpo a corpo, que falta. porque a gente vive numa cidade, Manaus queira ou não, é uma cidade isolada. A gente está no meio da selva amazônica, é uma cidade assim. Isso não quer dizer que não seja uma cidade tipicamente urbana. Tem dois milhões de habitantes aqui, mano. A periferia é enorme, entendeu? A gente tem um centro todo cheinho de coisas pontuadas, do patrimônio que a cidade tem histórico, por causa do ciclo da borracha, tudo isso e tal. E a cidade ainda tem um referencial muito grande na história em relação a isso. E, no entanto, é cercada por uma floresta imensa, por um rio imenso, entendeu? E questões indígenas. São coisas que atravessam que, de repente, é isso. Talvez se houvesse mais contatos com outros pensadores de outros lugares, porque curadores são pensadores, a gente sabe disso. Então, pessoas que se aproximam para que possam ver essas reuniões. Poderiam ser anual ou de dois em dois anos, mas é algo que eu acho que é importante acontecer. se não fosse importante, a gente não ia ver o caso do Arte Pará, os artistas com contemporâneo, entendeu? É paraense, entendeu? Com todas as peculiaridades, isso não quer dizer se na mesma época tivesse a mesma coisa em Belém e em Manaus. Acho que é diferente assim mesmo. Belém é uma cidade com 500 anos. Arquitetonicamente, com ruas, você vai lá em Belém e tem igreja de 500 anos. 400 anos, em Manaus, você não vai encontrar. Então, é tipo assim, é como uma onda, né? É uma onda mesmo, né? Hoje não, com essas questões das comunicações, baixa um pouco mais e parece que está tudo parecido. Mas não é tudo parecido, porque são histórias diferentes de como cada cidade se forma, seus habitantes, as suas relações, entendeu? Manaus sempre tem essa coisa de uma cidadade que se serve. Por exemplo, ciclo da borracha, a borracha é ir embora, você entendeu? Assim, a zona franca é produto que vai embora, você entendeu? Então, são coisas, é meu polo sempre, sabe? E é uma cidade que hoje vive muito do serviço, muito do serviço. serviço. Então, é uma cidade que ela meio se autoconsome, sabe? Por estar um pouco mais isolada as pessoas, as relações, os lugares, né? Então, é isso, porque para sair daqui para aí é sempre mais difícil, estradas são poucas e a relação que a gente tem com a estrada é realmente ir para uma cidade menor, algo relacionado com o Engarapé. Conta para a gente essa experiência que eu acho que é muito marcante na sua trajetória, eu só ouvi coisas boas dos meus informantes aí de Manaus a respeito, porque foi a sua experiência como diretor do Centro de Arte da UFAM entre 2003 e 2011. Porque eu perguntei algumas pessoas e muitas pessoas falaram que você fez um trabalho super bacana e aí tem uma coisa que você falou já nessas nossas entrevistas, você falou que tem esse interesse muito grande nas artistas jovens, né? E muitas pessoas que eu perguntei falaram que o trabalho foi muito bom por isso, tinha uma abertura para os mais jovens e tinha uma abertura muito grande para a experimentação. Eu queria que você contasse um pouco como é que foi o Jali também, que nesse período você organizou a coleção da universidade, nesse período também você adquiriu ou recebeu, enfim, umas doações de obras para a coleção da universidade. Então, me parece que foi um trabalho muito importante que você desenvolveu nesse centro de artes, né? É, assim, eu comecei a trabalhar lá porque eu tinha, eu cheguei de Belo Horizonte, aí eu digo assim, eu tenho que fazer alguma coisa do que eu acho, do que eu já aprendi em termos de curadoria. Aí eu me aproximei do centro de arte e estava o professor Renana, na época, uma pessoa muito acolhedora e, na verdade, eu acabei ficando responsável como coordenador da galeria, né? E logo depois surgiu um concurso para a conversão substituto da universidade para esse centro de arte. Aí eu fiquei por lá durante dois anos com a conversão substituto, dando aula, algumas aulas práticas e também, de certa forma, cuidando da galeria, entendeu? Aí é quando eu começo a pensar de ter aquele tratamento que, que eu aprendi muito, aquela coisa é de ver portfólio, entendeu? Analisar, sabe, o trabalho do artista. Bem, então eu fui empregar isso também. E comecei, primeiramente, a primeira coisa que eu fiz foi reserva de arte. Eu digo, bem, é melhor eu começar pedindo para que os artistas possam doar trabalhos porque é melhor ter um acervo, né? Eu acho que que num lugar assim que não tem um acervo é meio estranho porque em algum momento você pode até mesmo dispôr desse acervo para você ocupar um espaço ou contar alguma história que você queira. foi reserva de arte e muitos artistas doaram o trabalho, né? e depois eu empreguei o método assim. O artista que geralmente fizesse exposição na Galeria, ele doava geralmente um trabalho. Nesse tempo, eu elaboro um projeto que vai se chamar Espaço Contemporâneo Fã Unibanco. Como a universidade tinha relações com o Unibanco, então ela não fazia nenhum apoio cultural. Aí eu descobri isso e fui através da reitoria, a reitoria entrou em contato com a gerenta do Dubão e conseguiu uma verba, vamos dizer assim, hoje, a verba para o ano inteiro era tipo 10 mil reais. A verba para o ano inteiro, você entendeu? E nisso, para me elaborar assim, eu tirar um ProLabore para mim e eu ainda ter que fazer uma ajuda de curso para os artistas e montar a exposição. Eu tinha que dar conta com esse dinheiro e eu faria tipo assim, eu fazia aí eu fazia um edital que era uma espécie de convocatória, eu fazia um edital que era para não ter um comprometimento muito legal, eu escolhi a convocatória, os artistas traziam os seus portfólios em algumas vezes, eu na verdade fiz a abertura de uma exposição com os portfólios dos artistas sem que tivesse depois eu fazia a análise, em alguns portfólios eu fazia uma montagem de apresentação para que as pessoas também tivessem acesso à ideia do artista, então eu trabalhava desde o portfólios, desde o portfólios eu já achava que era um trabalho de arte para o artista, eu fiz duas vezes uma exposição chamada Porta Foda no negócio que era um ótimo aparecido que a intenção era essa, mesmo que alguns não fossem escolhidos, mas que a ideia fosse mostrada, sabe? Anualmente a gente fazia três exposições e três artistas de cada vez, porque era uma galeria meio retangular, ela não era uma galeria grande, mas muito interessante para o próprio artista trabalhar, sabe? Para o próprio artista se adequar ao espaço. Então, tipo assim, eu dava uma ajuda de custo de 500 reais para o artista e, como você disse, o que me interessava era essa coisa mais experimental mesmo, sabe? Aquele artista que tinha aquela capacidade de por lá essas dificuldades, às vezes, já eu não tenho material, eu não tenho não sei o quê, mas que a ideia fosse mais importante do que as dificuldades que ele poderia, às vezes, sabe que cada um tem uma maneira de como ter o seu processo, né? De construção, então, às vezes, uma pessoa que está mais acostumada com os matérios, principalmente o artista, lógico, o artista mais novo é isso, ele tem que ter essa capacidade mesmo de dispor de mecanismo que, faça um inicio até mais criativo mesmo, né? Cristóvão, tem uma coisa interessante que nessa entrevista você já falou algumas vezes esse verbo burlar, né? Você falou algumas vezes do artista e burlar e burlar e burlar e burlar. Aí eu vou te fazer essa pergunta, você acha, então, para a sua avaliação, né? Digamos, na sua opinião como curador, bons artistas são burladores, digamos? E de que... Essa é uma pergunta e aí eu queria apertar e perguntar o seguinte também, como é que a sua relação com outro artista sendo você também artista, entende? Como é que você traz o diálogo artista para artista? Por exemplo, a maneira como se trabalha com um artista jovem é a mesma maneira como se trabalha com um artista mais velho. Como que é esse processo e como que é seu incentivo no burlar? Eu acho que é um verbo ótimo para se pensar a prática artística. Talvez eu acho que tem algo a ver com a minha própria... Com os próprios lugares que eu caminhei. Eu nunca fui definitivo em cada lugar. Por exemplo, eu era da UFAM, mas não era da UFAM. Eu estava de passagem lá. Eu acho que eu sempre... Sempre teve comigo algo que... Depois eu pensei meio que clandestino. eu tento me adaptar ao lugar, ao espaço para me realizar o meu trabalho, mas eu não sei se aquele no lugar é para ele me definir, sabe? Se eu for professor da universidade, eu tenho um comportamento de como professor, etc. Então, eu acho que esse termo burlar, eu acho que é essa capacidade de que o artista, qualquer pessoa tem que ter na vida, entendeu? É de você não criar situações que possam interromper o seu processo de criação. Eu acho que nem tudo que a gente pensa em termos materiais, por exemplo, pode ser realizado ou até qualquer trabalho. Então, esse ato de burlar é burlar e ver a capacidade de como construir o seu próprio trabalho mesmo, de... em muitas faltas o artista preencher porque essa é a questão do... A gente pode até tentando romantizar hoje a questão do artista e a gente sabe que o artista hoje é uma pessoa muito mais capaz de elaborar trabalhos porque as possibilidades também são muitas hoje em dia, facilitadoras de você de alguma forma trabalhar a sua ideia. Esses mecanismos das questões de digitar, de você na própria fotografia de ampliar trabalhos, entendeu? Então, você tem um aliado muito grande hoje em dia e de duas maneiras, tanto para se corrigir, eu acho que... E também, às vezes, para se complicar porque, como muitas das coisas, às vezes, são muito diretas, né? Tipo assim, online, etc e tal, essa rapidez também pode criar algumas situações de... Às vezes, que não podem ser muito boas, mas é sempre facilitadora, né? É sempre facilitadora. Eu acabo me comportando sempre muito mais, como eu te disse, nas construções das minhas práticas corporatoriais, eu acho que muito mais como um artista, sabe? Como se algo que realmente estivesse, aos poucos, construindo, uma obra mesmo. Eu vejo como uma obra, uma exposição que eu possa estar envolvido, por exemplo, o espaço mediações, esse que você comentou, que tem as colagens, que tem o Festival Lambes e tem o Alonso Júnior, que é umas fotografias, que a gente diria, meio que desfocada, um outro filtro, mas é a proposta do artista que ele quer falar sobre miopia social. Foi a maneira que ele encontrou de, de repente, plasticamente resolver a miopia com essa imagem meio que fosse embaçada, sabe? Quando fosse um miopia mesmo, né? E a proposta da colagem é de novo por lá, como eu te falei. Ele disse assim, eu disse, eu faço colagem, eu digo, então deixa eu ver os seus trabalhos. mas eu vi os trabalhos dele desse tamanho, sabe? Eu disse, olha, eu disse o seguinte, eu vou te dar, eu vou te dar essa sala aqui. Você vai ter que fazer, não sei, cara, um mural, porque como do lado tinha o Festival Lambes, né? Que também é uma coisa de rua e que é aquela pregação toda de, 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 de vários trabalhos, né? Que vão se comunicando quase um, de várias camadas. Então, eu digo, poxa, eu não vou botar algo tão, não sei, aqui e ele veio junto, aquele rapaz que teve aquela colagem, ele veio junto para participar do Lambi. Aí eu identifiquei na colagem, uma qualidade muito grande na colagem dele. Eu digo, olha, então, você é capaz de fazer? Ele disse que era. Eu achei isso interessante, porque também é uma linguagem que não parece ser atual, né? Ela é de outro tempo, então, então, você faz esses caminhos meio de algo do passado, assim, uma maneira de você fazer um trabalho, mas que nesse presente está tão ainda interessante, porque o rapaz jovem, ele vai fazer algo, algo do agora, né? Ele está pegando, talvez, o maneirismo de se fazer de diante, mas ele é um jovem de agora, então, o trabalho dele é o Univer Caos, e ele trabalha essa questão dele, espiritual, meu metafísica, eu, particularmente, eu gosto, e engraçado que, e mais uma vez, eu acho que é um fenômeno dessa coisa do self, do celular, aqueles trabalhos são muito fotografados, eles funcionam demais como mural para as pessoas, sabe? Quantas as pessoas querem também estarem presentes dentro do que a gente chama de arte, do que a gente está propondo. Então, aquele espaço de mediações é um espaço realmente para tratar sobre assuntos assim, arte urbana, artista jovem, o artista iniciante, entendeu? E que tragam uma proposta que possa ser interessante na sua maneira de, sabe, de fazer o trabalho. Então, é isso. Então, eu aproximo deles muito bom, bem, porque, nesse momento, eu estou fazendo a prática com o curatorial, mas eu tenho esse processo como artista, que eu acho que eu levo para a prática, e não vejo o artista como o meu competidor, ou como algo que esteja competindo. Não existe ego para mim, sabe? Ao contrário, eu sinto que ele tem que funcionar, assim, o trabalho dele tem que ficar interessante, o meu trabalho fica interessante. Senão, como é que eu vou trabalhar com as pessoas querendo que elas, de repente, não façam algo que seja realmente significativo ou simbólico, mas que envolva as pessoas? Eu fico muito preocupado, assim, eu acho que a exposição, hoje, que é uma questão da arte contemporânea, a gente tem que propor, sabe? Levar coisas que façam as pessoas naquele momento em que elas passam ali, elas poderem pensar um pouco diferente do que está lá fora ou diferente do que elas veem na televisão ou na casa delas, etc. Eu acho que a arte ainda tem que funcionar assim. Ela tem que criar essa relação mesmo do diferente, ela tem que entrar nessa coisa meio de diferenciar, de ser ousada, ousada no sentido de sair que saia de um senso comum. Agora, Cristóvão, já que você falou... A contribuição dele é essa mesmo, entendeu? Já que você falou aí da ousadia de sair do senso comum, tem uma coisa muito interessante nessa entrevista que a gente está comentando várias vezes aqui, que é uma hora que você fala na entrevista sobre essa ideia de regionalismo, né? E você fala que você, muito tempo, não se sentiu interessado ou tocado por uma arte que pensa o Amazonas, Manaus e a Amazônia também de uma forma regionalista. Você até fala uma frase muito boa, você fala assim, ah, se a pessoa nasce no Rio de Janeiro, ela vai fazer o quê? Obra sobre o Rio de Janeiro? Qual é a sua obrigação que as pessoas têm? E aí na entrevista você fala também que você, talvez, por ter uma vivência muito urbana, nunca se sentiu também tranquilo ou seguro ou tocado em ter uma produção de arte ou de curadoria que pensasse a natureza, né? Essa relação, assim, dos rios, umas imagens que são, claro, factíveis, mas também muitas vezes viram um clichê do que seria Amazonas e Amazônia. E aí, uma hora você usa um termo que eu acho muito bom, que é desidentidade. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, como é que você, nessa interseção, né, entre artista e curador, pensa essa ideia de regionalismo, digamos assim, e lida com essa expectativa que, por vezes, é muito preconceituosa também, né, preconceituosa sobre a produção de arte que vem, sei lá, do Amazonas ou dos artistas jovens, enfim, eu acho que é muito comum, né, que cada região, de qualquer país do mundo, do Estado, forje uma identidade própria e, muitas vezes, de maneira muito folclórica, se aciona essa identidade e se gruda nessa identidade, né, como se, por exemplo, como se, sei lá, um artista contemporâneo não pudesse fazer um trabalho sobre, não sei, hip-hop em Manaus, entendeu, assim, então acho que isso é interessante pensar, eu adorei te ler falando sobre isso, então eu queria que você comentasse um pouquinho, assim, como é que você vê essa questão da desidentidade na arte contemporânea? É, assim, essa questão de identidade é muito, como é que se diz, é muito abrangente, porque acho que são identidades, a gente já sabe, a gente já sabe que são múltiplas identidades, porque a mesma pessoa ela está de alguma forma cheia de várias coisas, de vários lugares, tá, por exemplo, aqui mesmo a questão é de Manaus, Manaus é uma sensibilidade que sempre circulou muitas pessoas de fora, né, estrangeiros, por causa dessa situação da tipo da borracha e depois a Zona Franca, com gente do Sul, com pessoas de fora, de outros para o país, etc. Mas eu, no caso, por exemplo, o meu trabalho, eu acho que, como eu te falei, eu acho que às vezes eu me, nessa negação da arte, assim, de ser artista no início, eu acho que também eu não tive essa questão de me aproximar de temas regionalistas, sabe, eu não me achei muito capaz de me envolver assim, nisso, assim, nessa situação, porque eu sou da floresta, por exemplo, eu nasci na cidade de Manaus, Manaus como urbana, mas isso não quer dizer que eu não sei o que é floresta, já entrei na floresta, mas eu não sou da floresta, como eu também, eu não sou ribeirinho, eu não nasci na beira do rio, entendeu? Eu não quero negar essa escolha, eu só não quero falar de algo que, às vezes, eu não vivencio, ou então, talvez eu não seja capaz de me expressar direito, entendeu? E vou respeitar, lógico, os artistas que têm essa capacidade de relatar e significar a cultura do seu lugar, né? Mas Manaus tem uma cultura muito cheia de muitas coisas. Aqui tem árabe, tem português, tem judeu, tem índio, tem negro, entendeu? Tem muita gente aqui, sabe, Rafael? Então, é um lugar meio híbrido mesmo, sabe? Aquelas coisas de cultura é híbrido. Isso não quer dizer, por exemplo, hoje eu vejo muitos artistas de agora como artivistas, né? Que tem muitos artistas aqui, por exemplo, da causa negra, da causa indígena, artistas se aproximando, né? E ressignificando, lógico, essa cultura, né? É na questão da contemporaneidade. Mas eu, de novo, não me sinto capaz para me envolver nisso. Isso não quer dizer que numa curadoria eu não vá, não vá, como é que se diz, absorver trabalhos assim, entendeu? Recentemente, lá na galeria, ano passado, não foram com uma, não era com curadoria minha, mas que era do Iura, o Iura, não sei se você já ouviu falar, o Iura Sodoma, muito interessante, no primeiro momento, ele também pode se chamar Dréguin da Amazônia. Ele é um rapaz paraense, mas que mora em Manaus há muito tempo, e a partir daqui, ele começou a elaborar o trabalho dele como artista, entendeu? Então, ele trata de assuntos que vão desde o meio ambiente, questão de gênero, entendeu? É performance, tudo está envolvido no trabalho dele. é um trabalho muito, como é que se diz, de alerta, sabe? De você se aproximar, porque ele cria uns personagens que você pode dizer que são extraterrestres, são da floresta, são de algum lugar, entendeu? Que passa pela questão humana, mas são de outro lugar. Então, o trabalho dele é super interessante. Então, ele esteve recentemente lá na galeria, foi muito legal o trabalho, eles ambientaram a galeria, como se fosse madeira, meio palafita, o chão todo de folhas secas e umas fotografias grandes, assim, de dois metros por uns cinquenta, muito interessante, e umas fotos performáticas dele, sabe? Muito interessante. Como também teve uma que eu fiz junto com o Sávistoko, que foi a Yurikawa, que foi uma exposição de acervos, que também foi uma busca de uma certa identidade, entendeu? A gente, em algum momento, a gente pescou a Yurikawa para amarrar a exposição, sabe? Ele ser o símbolo do que poderia significar aquele personagem, uma coisa icônica também, que é aquele guerreiro que tenta, que se morre em defesa, entendeu? Da sua tribo e da invasão. Então, é um personagem controverso, tanto também, mas que a gente foi por esse caminho militando os acervos e, em algum momento, a gente viu que era uma questão onde a gente estava aqui questionando a identidade mesmo, porque eu acho que a busca das pessoas que moram aqui, por mais que, eu vejo assim, em algum momento aqui, por exemplo, um índio, ele está na cultura, na comida, nas palavras e até em algumas atitudes, com certeza, aqui na nossa, mas ele era, de alguma forma, sublimado. E, por incrível que pareça, pode ser um pouco, talvez, meio folclórico, agora que eu vou dizer, mas eu sinto que, com o festival de Parintins, é que tem uma musicalidade que é envolvente, tipo, se criou uma, eu analiso assim, uma trilha sonora, sabe? E começou a se acreditar mais nessa proximidade de uma identidade indígena. Por mais que a gente possa dizer, é folclórica, é carnavalesca, é toda aquela representação, mas as histórias que são contadas são todas de mitologia de tribos amazônicas. Então, eu acho que houve uma aproximação e, queira ou não, a população, ela se aproxima, mas não é uma aproximação de uma alta identificação, sabe? é uma aproximação de até de se orgulhar, olha, a gente é descendente de índia, mas são coisas que não são únicas, né? Como eu já te disse, a formação do lugar não é só indígena, é muitos outros, muitas pessoas passaram por aqui e foram construindo essa identidade que eu acho que é uma identidade que não se fixa. eu acho que, sabe? São identidades, eu acho que, eu acho que a gente passa por várias coisas, porque Manaus é uma cidade jovem, sabe, Rafael? Não é uma cidade, tipo assim, como é que se diz? É de 300 anos, mas de, de realmente, de formação como cidade, sabe? De vilarejo para a cidade é a partir do ciclo da borracha que a cidade tem o seu traço europeu, né? E aí que começa a ter os referenciais de uma cidade mesmo, né? Até então é uma vila, é algo muito pequeno, mas algo começou a se fazer logo algo grandioso, né? Como símbolo até hoje da cultura é o Teatro Amazonas, porque essa cidade tem como símbolo um teatro como símbolo da cultura e é isso, entendeu? Eu vejo assim a Galeria do Largo como uma amplitude de espaço e de possibilidade do que eu fazia no CAUA, que era uma sala pequena e lá na Galeria do Largo eu tenho, na verdade, nós temos um salão grande, né? E duas salas menores, então é um espaço que você realiza muito mais de exposições e o lugar em que a Galeria está localizada, ela vai fazer 15 anos esse ano essa Galeria, né? E ela, na verdade, tem um papel de irradiador, assim, de certa forma de centralizar algumas situações pelas propostas que são colocadas. então, no meu caso, eu vim com, eu tenho como proposta essa relação mais com os artistas mais jovens, isso não quer dizer que em alguns momentos a gente não faça exposições com artistas já mais conhecidos ou então de acervos, é como a gente fez a do Nipetiran, lá com, que tem a do Yugo, que tem o Diane, que eles fazem parte de uma galeria amazônica, né? Eles, na verdade, são, eles são agenciados por essa galeria e, conversando com o Carlson, que é o responsável pela galeria, a gente montou essa exposição com acervo da galeria, mas aí o critério de escolha foi meu, das obras que foram para lá, o Carlson me deu essa liberdade, de no acervo para fazer isso e também eu senti muito uma necessidade que eles fizessem obra no lugar, então por isso que tem aqueles, aquelas paredes imensas da do Yugo e do Diane, do filho da do Yugo, né? Que são quatro na realidade, então eu deixei a liberdade de eles fazerem coisas grandes, murais mesmo, entendeu? A do Yugo disse que nunca tinha feito daquele tamanho, mas ela fez, ela já tinha feito um quadro de um metro e meio para dois, eu digo, é só a senhora ampliar mais o seu gesto e ela fez, entendeu? Ela subiu e ela é uma senhora já, entendeu? Assim, é muito legal a do Yugo, além da questão de ela trazer a questão do feminino, eu acho que na obra dela tem muita da questão do feminino, a partir do H do feminino e também ela é um pacote, sabe assim? Porque ela fala língua, ela canta, ela tem uma empatia muito grande, então a presença dela não é só no próprio trabalho, se ela for junto, eu acho que ela cresce muito mais ainda o próprio trabalho dela, sabe? Porque ela é uma pessoa muito interessante e é isso, então, e foi muito bom por isso, algo que parecia descer, porque a Galeria Amazônica é uma galeria comercial, né? E a Galeria do Largo é uma galeria pública e eu não queria que tivesse essa pegada só de uma questão comercial, por mais que as obras estavam à venda, as de quadros, etc e tal. Mas as que ficaram na parede foi muito interessante a maneira como eles ocuparam, sabe? Não, eu vi as fotos, assim, isso que eu ia te comentar, porque realmente me impressiona muito, sendo bem honesto com ti, Cristóvão, porque como se consegue transformar tanto o espaço? O espaço não é pequeno, como você falou. Agora, a Nipetirã, que tinha, Duigó, Sanipan, Diane e o Puri, era uma exposição, assim, bem de intervenção no espaço, bem do tipo aí está a parede, pire nessa parede em relação com os objetos também. Então, mais uma vez, eu acho bonito e acho essencial e compartilho desse seu modus operandi, eu acho, espero, de dar-se liberdade para os artistas, de falar, olha, toma aí, pira, estamos juntos, vamos ver o que acontece. De estimular os artistas a sair de um lugar seguro, digamos assim. E falo isso por quê? Porque eu já trabalhei com a Duigó também, uma exposição, conheci a Duigó pessoalmente, aí eu fiquei imaginando como para ela foi estimulante aquilo, a gente tem aquele paredão para ela pintar, uma pintura muito mais gestual que ela fez ali, enfim. E aí, ao mesmo tempo, você tem uma exposição sobre grafite, aí depois, em outro momento, você tem uma exposição com um acervo da UFAM também, que você fez, e aí você tem uma exposição do Sérgio Andrade, que é cineasta, então as exposições de galeria do Largo elas são feitas por convite, certo, Ed e tal? É por convite, a gente já trabalha por convite. Isso realmente é muito bacana, queria só, desculpa te contar, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, porque eu acho que é muito pouco comum, infelizmente, nos centros culturais do Brasil como um todo, uma pessoa ter abertura para estímulos tão diferentes, entendeu? Temos, então, quatro artistas indígenas de etnias diferentes, temos aqui um cineasta, temos o acervo, então, tem um pé na história da arte, tem um pé também, acho que você não falou sobre isso, mas de Petirã, era uma exposição que provocava também uma comemoração do aniversário da cidade de Manaus, se não me engano, então, assim, tirar do foco o inglesismo de Manaus, tirar do foco o ciclo da borracha e colocar como protagonista a produção de arte indígena contemporânea, ou seja, que teve uma atitude ali, digamos, decolonial, de como pensar a exposição, então, não sei, só para expressar a minha admiração de surpresa, porque acho que é um trabalho realmente muito admirável, assim. Você sabe que esses quatro artistas e os indígenas que você se citou, eles, na composição dos trabalhos deles, não têm um ativismo que a gente possa dizer político, sabe? É muito mais da tradição, mas, por exemplo, por exemplo, no caso da Duyugou, é muito original, sabe? O que ela carrega, então, isso é importante que ela possa mesmo se pronunciar, porque ela ainda está carregando algo que é original da cultura dela, então, entendeu? Eu sinto, por exemplo, que mais adiante é, por exemplo, o filho dela eu já vejo que já passa por uma outra, um outro filtro, sabe? Ele já tem outro filtro que ela não tem. Ela ainda está muito, eu vi porque eu acompanhei ela fazendo moral, eu ia lá conversar com ela e chegar, eu gosto muito dela, ela gosta muito de mim, então, eu ia sempre lá com ela, eu tirava foto e ela me perguntava algumas coisas, eu botava ela, às vezes, em dúvida, porque já que ela, né? Ela disse, você acha que esse céu aqui, eu não sei, eu vou entender, então, foi um período muito interessante com todos eles, mas, por exemplo, ela foi a única que, na verdade, ela, o trabalho dela foi muito intenso, viu? porque, se você vê o aparelho que ela ocupa, ela, sim, teve um bom tempo para fazer aquilo e, como eu já disse, ela é uma senhora, entendeu? E ela criou no espaço dela as convenções que ela quis sobre o que ela acredita, sobre o grafismo de corpo, ela explicava o porquê que aqueles estavam, né? Com aqueles determinados riscos no corpo e, também, ela optou muito por essa questão mesmo de grafismo naquela montanha, porque aquela imagem que ela faz é de São Gabriel da Cachoeira que tem a Bela Adormecida e que ela faz, mas só que, quando eu pensava que ela ia fazer, eu digo assim, ela faz a Bela Adormecida, ela vai fazer as montanhas, mas não aí ela realmente ela realçou a figura feminina, sabe? É no trajeto da montanha e, ao mesmo tempo, está meio que em camada que você também vê que é a montanha e etc. mas é isso, eu agradeço muito também, pelo menos até agora, essa liberdade que eu estou tendo de, de alguma forma, fazer e ter essa possibilidade de convidar as pessoas, mas eu também eu fico muito atento aos artistas da cidade, sabe? Porque, já que eu estou de alguma forma nessa condição de criar essa oportunidade para outros, para jovens da artista, porque todos eles, quando passam pela galeria, eu acho que todos se sentem mais, eu sei, com o próprio trabalho mais satisfeito, porque a gente tem uma média de, antes da pandemia, a gente tinha uma média de 2.500 a 3.000 pessoas por mês, então, é quase de 80 a 100 pessoas por dia. Para uma galeria que você sabe, pública, que não tem Marte em cima, onde você está, não é essa, mas faz parte de um circuito que a gente chama que é Largo de São Sebastião, que tem o teatro, tem a galeria, tem a Casa das Artes, ele funciona como se fosse uma grande praça, é uma grande praça, então, tem apresentações de músicas, então, isso criou também para o espaço essa possibilidade de as pessoas terem essa relação, sabe, de referência para a galeria. mas isso foi ao longo de 15 anos, como eu já disse, eu só estou há dois anos e faço, eu estou tentando fazer a minha parte com o ativismo, que era um pouco menor no Nukawa, eu tento, já que o espaço permite ter uma certa amplitude ou amplificar, eu tento amplificar um pouco as ações, sabe? E quantas exposições por ano, mais ou menos, você tem feito lá? Agora, eu acho, em cada galeria do espaço daquele, é uma média de, talvez, duas exposições grandes, naquele espaço maior, e no outro está, talvez, mais de duas ou três, você já vê aí cinco, e no espaço mediações, eu, geralmente, são três ao ano, mas eu não passado, eu fiz dois, então, aí você põe mais seis exposições dentro desse espaço, então, é uma média, talvez, nem sei, rapaz, agora eu me perdi, assim, talvez, mas eu sou um sujeito, assim, muito de, o espaço, ele tem que estar preenchido, eu tenho que pensar, entendeu? Eu sou contratado para pensar o espaço, então, eu estou aqui, mas, por exemplo, eu já estou pensando no próximo espaço mediações, entendeu? E vendo artistas que, de repente, caiam nesse perfil de serem jovens, ou então, iniciantes, e que têm trabalhos, entendeu? Que tragam essa questão de maneiras contemporâneas mesmo, sabe? Da sua maneira de se expressar. Por mais que o que a gente entende hoje como contemporâneo, também, muito abrangente, porque envolve muitas questões, hoje em dia, sabe? O que vale mesmo é o que o artista possa trazer que seja, sabe? Que seja adequado para que o visitante, a pessoa, possa adquirir algo interessante para ela, sabe? Porque eu acho que a arte é isso, ela serve para, de repente, você ir para um espaço e sair de lá com algumas coisas que você, às vezes, não vai ver em outros lugares, como eu já te falei, entendeu? Ainda é um espaço instituído para isso mesmo. É como a igreja, a gente vai lá, vive, visita, em busca de algo ou esperando que vai ter algo, etc. Mas é que é muito importante na vida das pessoas. Na sua entrevista, você fala uma frase boa também, você fala uma hora assim, eu não gosto das coisas acabadas. E eu queria te perguntar, porque eu acho que tem muito a ver com a sua prática como artista também, pelo que eu pude ver. Mas eu queria te perguntar se para você uma exposição, quando ela está pronta e aberta para o público, ela está acabada ou não. Quando que acaba uma exposição para você, entendeu? Ou uma exposição é sempre uma coisa aberta em processo? Como é que você pensa essa frase no seu fazer curatorial? Você sabe que nesse espaço mediações, às vezes eu digo para o artigo o seguinte, olha, vocês podem ver esse espaço aqui como o ateliê, o estúdio de vocês, de uma maneira mais direta, eu quero te dizer, bem objetiva. Se vocês quiserem trazer um dia mais alguma coisa, vocês tragam, entendeu? Vocês podem tornar esse espaço numa dinâmica que vocês acharem interessante, mas para se aproximarem do sujeito mesmo. mas eu acho assim, tem aquela coisa, a exposição também, quando você propõe, as pessoas, cada pessoa, às vezes, vê de uma maneira diferente, são olhadas diferentes. Eu acho que uma exposição está sempre propondo, sabe? A minha condição, como eu não sou um curador que tem uma origem, raízes muito acadêmicas, né? Eu não parto, a minha exposição, geralmente, as exposições que eu estou presente ou estou organizando, elas não carregam o fim. Tipo assim, eu não estou dando análise já acadêmica que aquela exposição é assim, o artista, etc. e tal, não. Eu ainda estou como um artista propondo. Então, a minha curadoria, ela é sempre uma proposição. Se acharem que é interessante alguns artistas que estão ali ou a maneira de começar essa curadoria foi feita, servir para estudo, né? Acadêmico, se isso se for, já é uma outra situação. Mas a minha intenção sempre é propor. Eu quero propor. Então, tipo assim, eu estou propondo ideias, assim, é com os artistas, sabe? Então, cabe a outras camadas de repente fazerem outras partes que eu acho que é essas análises que a gente faz de estudos mais específicos sobre determinados artistas, sobre determinadas ações que são empregadas em alguns lugares, etc e tal. Mas, como eu te falei, como eu sou um curador que veio já de uma formação artística, eu diria, toda atravessada, então, não cabe a mim eu ficar muito tentando acertar as coisas, porque não foi normatizado para mim as coisas. Eu não fui assim, tipo, eu quis ser artista e estudei para ser artista. Então, eu fui ser curador e de uma coisa aconteceu. Então, são coisas que foram, que eu tive que ir ajustando as minhas possibilidades, como o tempo, o dinheiro, o que, sabe? Assim, eu vivenciar mesmo. A minha intenção ainda é vivenciar mesmo as coisas, sabe? Está próximo de uma vivência artística mesmo, que são até coisas que a gente fala muito em termos contemporâneos, essa coisa de vivência artística, e, de repente, é algo que a gente tem que praticar mesmo, de dar essa liberdade para o artista mesmo ir fazendo as suas coisas e, lógico, estando ali próximo, porque eu, na verdade, quando eu estou trabalhando com a quantidade de artista, eu, de certa forma, o artista traz a ideia e a gente começa a conversar, mas em nenhum momento eu digo que é assim, que não, é muito mais uma dúvida, como o meu trabalho sempre foi de dúvidas e inseguranças, eu tenho, de certa forma, eu vejo se o artista realmente, quando ele está fazendo o trabalho dele, se é isso realmente que eu quero fazer. Então, eu coloco isso, ou tiro isso, eu acho que ele vai tendo o domínio também de se firmar na sua própria ideia nesses diálogos que vão sendo feitos entre o artista e o curador. Ótimo, muito bom, Cristóvão, muito bom te ouvir e acho que é muito inspirador também, com a maneira que eu acho que tem, claro, uma lógica muito clara, mas, ao mesmo tempo, eu admiro muito essa liberdade, porque eu sinto que as grandes instituições no Brasil e no mundo pesam muito a mão dos curadores, então não há liberdade para experimentação. Espaço e mediações que você falou, você falou, ah, não, é meio espaço, é ateliê, você pode ir usando, isso é o máximo, acho que é um sonho, na verdade, você sair de uma estrutura rígida que aprisiona o ato criativo, que aprisiona o jovem artista ou o artista, enfim, mais institucionalizado, enfim, é muito bom porque dá um senso de respiro mesmo. Você sabe que esses dois assististas estão bem mais ligados ao início, quando eu comecei mesmo a ter essa perspectiva de trabalhar com arte, né? Eu me identificava muito com a ação e do conteúdo do trabalho do Kate Herring, mesmo sendo, às vezes, linhas, algo muito... E a maneira como ele foi ocupando o espaço também, de depois ter feito lojas e tornar a arte um produto, eu diria, de boutique até, ou então de lojas. Quer dizer, ele fez vários produtos, ele desdobrou a ideia dele e se tornou algo comercial. E para quem, como eu, que não tinha uma formação artística, assim, de técnica, fazer alguém, ver alguém fazendo algo com linhas, assim, era algo encorajador para mim. Então, eu achava, pô, então, eu acho que que eu posso ir fazendo, como é que se diz, me expressando também através do grafite, sabe? E foi o que eu fiz, a primeira exposição na Galeria Fundicato, foi aquela que eu te contei, eu ocupei todo o espaço da galeria com essas linhas mesmo e uma mistura de vários escritores que, de certa forma, eu estava lendo naquele momento, etc e tal. Mas a questão do Kate Herring é isso. E também a trajetória dele de vida que vai e aquela coisa de ter AIDS e falecer, aquilo tudo é muito, é muita comoção, assim, em termos da arte naquele momento, que era um artista muito conhecido e etc e tal e tudo isso, que é um artista pop, né? É um artista bem expressivo da cultura pop mesmo. Mas eu achei interessante na outra imagem, Cristóvão, que eu estava buscando e te mandei antes, porque eu acho interessante essa imagem que é ele fazendo o trabalho e as pessoas atrás assistindo e dando assistência, né? E eu fiquei pensando, depois de te ouvir falando assim, sobre a sua prática, como tem uma coisa semelhante de dar o espaço para o outro, de dar a liberdade para o outro fazer. Porque era isso, deram a parede para o Keith Herring, ele foi lá e fez um pouco do que ele quis, né? Então, acho que isso é bonito como um método também de se pensar a curadoria, né? É, essa questão de o artista estar comprometido às vezes da hora mesmo de fazer o seu trabalho, lógico que não quer dizer que isso daí não foi talvez projetado, essas imagens de ter pensado antes em croquis também, não sei, mas é aquela do artista aí e fazer o seu trabalho naquele espaço, né? Que é o caso aí, esse grande mural aí, né? É. E aí agora temos aqui o Leonilson, né? Que você falou que você gostava muito também. Você sabe que o Leonilson que me impressionava é que, como eu já disse para ti, aquela minha negação de ser artista, então, eu negava muito a questão daquela formalidade da tela, entendeu? Então, é com chassis, etc e tal. E lógico que o Leonilson é um bom exemplo da não existência desses parâmetros, entendeu? De não ter chassis, de certa forma, o próprio trabalho está... Parece que ele não está acabado, entendeu? O trabalho dele parece que transita para o pai, parece que não está acabado, porque é a tela esticada, o pano, e ele faz o desenho, a pintura, mas você sabe que quando, na realidade, eu acompanho tanto também o Leonilson, é que vai ter uma época que ele vai ser colunista dos desenhos da... Acho que é Bâmbara Garcia, não é isso? Na Folha de São Paulo. Isso, é. Ele fazia sempre um desenho e, nessa época, a minha irmã, ela assinava a Folha de São Paulo. Então, isso já é algo... Então, aqui em Manaus, eu já tinha acesso a essa questão da Folha de São Paulo. E a Folha de São Paulo, nos anos, eu acho que, 80, 90, ela tem um caderno crítico de arte muito bom, sabe? De pessoas que realmente faziam críticas. E é um outro momento da arte também, porque cabia, às vezes, um crítico de arte ter muito espaço no sistema naquele momento. Então, o jornal, por exemplo, a Folha de São Paulo, me abasteceu muito de informação, porque o caderno ilustrado, no caderno super bom, já era uma maneira de, de novo, eu estar acompanhando uma produção que não era local e era, de alguma forma, de onde eu estar, como se diz, antenado. E o Leonis, de novo, vem isso, como eu te disse, essa desconstrução na maneira de estar fazendo o trabalho, os assuntos que ele vai abordar, que é a questão de um amor, uma sexualidade em dúvidas, um amor, como é que se diz, é reprimido, ou então rejeitado, ele transitava por esses caminhos e falava de coisas realmente sobre a cidade, sobre... E essa coisa de você escrever na pintura foi algo que depois teve muito presente no meu trabalho, sabe? Até hoje, eu ainda gosto muito de colocar a palavra na pintura, sabe? Às vezes, a palavra faz parte desse espaço da pintura. E o Leonis, ele foi mestre nisso, porque ele usou demais o recurso da palavra na composição do processo dele mesmo, de criação. E eu acho que até hoje isso está comigo, no meu processo mesmo, de estar próximo dos artistas, tanto como artista como na minha curadoria. essa coisa do improviso, do improviso que eu digo, não é algo que você coloca sem pensar, não é isso? Mas de você dar uma solução para algo que você vai continuar contando a sua ideia e a sua história, mas você ser capaz de arrumar, como é que se diz, os materiais e se expressar da melhor maneira possível, sabe? Vamos para nossa pergunta surpresa. Então, assim, não é nenhuma pegadinha não, mas basicamente a cada sete pessoas que eu entrevisto eu mudo a pergunta. E você está sendo aqui a vigésima sétima pessoa que eu entrevisto. Está uma loucura total esse ritmo de entrevistas. E a minha pergunta para você é qual que é o aspecto que você considera mais difícil do fazer curatorial? Ou seja, qual que é a coisa, qual que é a questão que é mais dificultosa, digamos assim, na sua prática? O que é mais difícil para você? Você sabe que eu acho assim, depende do espaço que você quer abranger às vezes, porque eu posso fazer curadoria aqui na minha sala independente mesmo, eu continuar trabalhando, assim, escolhendo o artista, dialogando com o artista, ainda mais hoje em dia, porque a gente pode fazer live, pode fazer tantas coisas a partir de um espaço, sabe? Então, tem muitos desdobramentos hoje em dia, sabe? Agora, lógico, como você fala, se você está em um espaço mais institucionalizado, você vai ter que, eu acho que de saber sempre que no espaço institucionalizado, você às vezes segue determinadas regras que pode lhe cercear de algumas coisas, de você não poder fazer, mas cabe de você cumprir-se ou não desse momento, se você quer, eu acho que participar ou não de dar as coisas, sabe? lógico que em algum lugar você de repente pode, como é que se diz, projetar melhor as suas ideias, até por causa de como esse espaço trabalha, às vezes em marketing, um monte de coisa, não sei, muitas coisas que a gente tem hoje, mas como também se é algo muito original que você quer executar, eu acho que você pode partir de qualquer espaço, sabe, Rafael? Eu acho, eu sei que a gente sabe que o sistema de arte é muito grande, ele é muito cheio de, né? Ele era, como é que se diz, ele é labiríntico, assim, porque tem algumas pessoas muito no topo, né? Que na verdade definem muitas coisas e tem outras que estão na base, as que estão trabalhando, porque o sistema se abastece também dessa base, né? Dessa base vai sair pessoas interessantes também, sabe? Então, a gente tem, eu acho que saber é que existe inúmeras, assim como a gente fala de identidades, né? Existem inúmeras maneiras de se fazer curadoria em inúmeros processos, cada artista, às vezes, tem o seu processo de criação, de como fazer o seu trabalho, de repente, os curadores são assim também, entendeu? Eu me lembro que, eu não sei se é algo interessante eu vou falar, mas eu me lembro quando eu estava ainda nos rumos, assim, alguma pessoa, falou naquele momento dos que estavam lá, que de repente, às vezes, a gente institucionaliza até a forma de como a arte contemporânea tem que ser, Porque aí, às vezes, as pessoas vão estabelecendo como ela tem que ser feita, gerida, é consumida, entendeu? A gente vai escolhendo pessoas, às vezes, que podem ou não pertencer a determinados espaços, né? Esse, a gente sabe que os curadores e o sistema, ele faz isso, ele vai escolhendo pessoas, espaços, de quem quer se aproximar, de quem acha interessante, isso vai muito, às vezes, de, 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 eu não diria a gosto, porque vai se resumir a uma palavra muito, mas se resume a vontade, a vontade de pessoas, sempre é assim, né? Escolhas, né? do que eu penso, é do que eu acredito, então, eu vou escolhendo as coisas de acordo com de como eu sou, de como eu vejo o mundo, eu acho que as pessoas, os curadores são assim também, então, eles se influenciam de muitas coisas e, ao mesmo tempo, eles têm que ir definindo depois e selecionando o que ele acha que representa melhor a sua maneira de ver as coisas, de ver o mundo. Cristóvão, eu te agradeço muitíssimo pelo seu tempo de disponibilidade, foi muito bom de escutar, eu nunca fui em Manaus, assim, sou doido para ir para Manaus, até divido a Duigó, a Diane, artistas que eu admiro muito, eu trabalhei junto, e foi muito bom de escutar e ver essa perspectiva e ver como você está aí firme, fazendo as suas coisas, ter uma experiência larga e, realmente, fico muito inspirado, acho muito bonito ver essa maneira tão, enfim, horizontal e aberta como se trabalha com os artistas e com os espaços que você ocupa, acho que é muito raro, não só no Brasil, mas, assim, no mundo, acho que muita gente proclama esse discurso e na prática não faz exatamente isso, então, enfim, você pode desejar coisas boas e que a temporada aí na galeria seja longa e que você siga estimulando aí os artistas jovens da cidade, de Manaus, do estado do Amazonas, enfim, de onde quer que você queira trabalhar e convocar os artistas, então, te agradeço um monte e que venham próximos capítulos aí. Você sabe que eu também pretendo te agradecer, viu, Rafael, porque, como eu te disse, a gente dá vida esses extremos mesmo, né, de diálogo, sabe, assim, as coisas ainda estão, às vezes, de distante mesmo, então, sempre um convite em que eu acho que você possa contar algo que você possa estar realizando no seu espaço é sempre interessante. Só essa tua iniciativa de descentralizar, sabe, os pensamentos, assim, de buscar pessoas de diversos lugares para falar, isso já é sempre muito interessante, sabe, mesmo que isso não possa ter alguma mudança, não sei nem se é preciso ter uma mudança, mas você aproxima o falar de outros lugares e o gesto também de outros lugares. Isso que é importante, porque amanhã isso já é memória, né, o que a gente falou aqui, é daqui a pouco já se tornou outra coisa e é que a memória que, de repente, outras pessoas podem ter acesso sobre algo que aconteceu, que está acontecendo e é isso. Eu só te agradeço muito, viu, Rafael? Muito obrigado. Obrigado a você. Bom, para quem está assistindo até aqui, a gente agradece também a sua presença virtual, sua audiência, digamos assim, lembrando que esse canal reúne entrevistas com curadores, curadoras de diferentes lugares e práticas do Brasil. Enfim, e caso seja o primeiro vídeo, esteja vendo no canal, fico convite para ver outros vídeos, compartilhar com pessoas, enfim, jogar no mundo de volta. Então, obrigado e até uma próxima.